Um novo trailer de gameplay de Demon's Souls mostrando mais do jogo e principalmente o visual no Playstation 5 que foi lançado e a gente tem que mostrar isso pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel e como a abertura não entrou antes, ela entra agora. Pronto! Sim, olha só, estamos aqui mais uma vez pra falar de Demon's Souls, que é o jogo que até o momento sairá somente pra Playstation 5, acho que vai continuar assim mesmo. Eu também acho. É um remake, na verdade, né, construído pela Bluepoint Games, uma empresa que já vem fazendo remakes trabalhando junto com a Sony e parece que os caras estão fazendo coisas muito boas, a gente já viu alguns trailers, alguns gameplays, mas esse agora tem coisas bem interessantes pra serem mostradas. Antes da gente ir pro trailer, mano, teve uma informação legal aqui que foi o Miyazaki, né, o criador do Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, cara, hoje é um das lendas. Mas ele deu a bênção pra Bluepoint, até ajudou em vários conselhos. Eu falei isso, eu falei Bluepoint. Eu acho que eu falei Bluepoint, mas depois eu vejo. Ele deu a bênção pra empresa, pro estúdio pra poder fazer o jogo e tudo mais, então acho que ele deve estar feliz, né, de ver o remake acontecendo. E de, teoricamente, ele não precisar olhar pra isso, né, de ele precisar estar desenvolvendo, porque ele tá em outros projetos, né, cara, é o The Ring principalmente. Ah, não, sem chance. Isso aí que eles estão fazendo é justamente... É, a propriedade é da Sony, né, então eles não necessariamente precisariam da FromSoftware pra fazer alguma coisa. E o remake, ele tem... eu acho que eles captaram bem a essência do Demon's Souls, que era um jogo que a FromSoftware sabia o que eles queriam, mas talvez por limitações técnicas e limitações de, enfim, de várias coisas, não chegaram. E aí nos subsequentes, no primeiro Dark Souls, você já vê um refino muito grande em relação ao Demon's Souls, e nos subsequentes, nos próximos Dark Souls, você consegue enxergar ali uma... talvez a mecânica que eles sempre quiseram alcançar. Então, bom, eu tô vendo muita qualidade nesse Demon's Souls, a Bluepoint tá fazendo um ótimo trabalho, mas de qualquer maneira a gente vai analisar esse gameplay aí que eu não vi ainda. Eu também não. Eu já dei uma sapiada, eu vi algumas cenas no Twitter, mas eu não vi ele inteiro, então vamos lá. Vamos lá, só contar. 3, 2, 1, combo. O trailer vem do canal da Playstation, gringa. Pra mim, os caras tão muito querendo fazer Marvel com essa parada. Mas é, é muito parecido, muito parecido. Muito, muito, muito. O da Xbox também. O gráfico tá muito louco, cara. Tá, visualmente tá muito, muito bonito, cara. Eu vou, eu vou dar uma olhada aqui enquanto a gente tá, se tem uma qualidade maior, galera. Opa, tem. Lê, dá um pause agora. Peraí. Eu vou aumentar a qualidade aqui pra gente ver o máximo possível. Tô no 30 segundos. Beleza, só fazer a contagem. 3, 2, 1, combo. Eu vou diminuir um pouco, porque ficou muito alto, muito pesado. Tá sem, não sei se tá sem HUD, porque eu não lembro se tem HUD. Eu acho que é assim mesmo. No, no primeiro? No, no original? É. No original não lembro. Mas eu acho que o jogo, esse novo, é assim mesmo. Caraca, eu lembro que um bicho desse aí, mano. Pia sonora da hora, velho. Esse chefe já tava no trailer anterior. Caramba, que design, cara. É muito louco. É, eu acho que talvez esteja sem HUD pra apresentação mesmo, velho. Porque não tem energia, né? Você não tem que se guiar. Não, é então. Por isso que eu tô falando. Eu acho que... O original eu sei que tinha, pelo menos energia. Essas paradas, tinha. Eita, porra. Caraca, velho. Nossa, muito louco. Nossa, você fala, não, vou parar aqui, não pode. Ah, resetar esse ataque. Cara, eu tenho um problema com inimigos aracnídeos, assim. Eu acho muito aterrorizante. Tenho medo de aranha. Não, não tenho medo de aranha na vida, tá ligado? Mas aranhas gigantes, elas são muito tenebrosas, velho. Vai, tinha um bichinho no chão, né? Uma mina de carvão. Backstab da hora. Cara, que da hora o design dos inimigos, velho. Tá muito louco. Nem falo graficamente, mas tipo... A textura deles, você vê... São uns monstros bizarros que você encontra... Só tô com um pouco de receio. Só tô com um pouco de receio da inteligência artificial deles. Porque você bateu num cara do lado do outro, o outro nem se mexeu. Tem um detalhe importante aí sobre isso da inteligência artificial. A gente vai falar depois da gente ver o trailer. Bom, vamos falar já. Segundo a Bluepoint em entrevistas, a inteligência artificial e a lógica... De como enfrentar os inimigos, elas estão intactas. Elas são iguais do original. É, o que é um erro muito... Que não podia acontecer. É, eu vou esperar pra jogar, pra poder definir. Mas eu concordo que no trailer... No que eu estou vendo. Exato. E você pode perceber que numa época como era o Demon's Souls no Play 3... Já era uma coisa muito avançada. Pra época. Você fala, mano, isso é muito bom. Evoluiu muito, né? Tipo, o processamento poderia ser aproveitado. É. Eu concordo nesse sentido. Nossa, virou o Tum. Diabão da hora. Nossa, mas o design desses monstros tá incrível, velho. Tá muito bom mesmo. Muito louco. Você percebe que ele já trocou de arma umas três vezes. Que a gente não reparou, mas ele já... Agora ele tá com a Long Sword. Ele tava antes com a... Com a espada... One Hand Sword e o... E o escudo. O escudo, aham. E agora ele tá com... Nossa. E ele tava com o machado algum tempinho atrás também. Eu acho que eles tão apresentando mesmo as armas. É, eu sinto falta da HUD nessa apresentação pra ver o quanto tá dando de dano no inimigo e no personagem. Vai morrer. Eu lembro desse cenário aí. Um Gargoyle. Olha só esse dragão, cara. Isso aqui era uma água... Uma... Um cutulo aquilo ali, mano. Ai... Não, assim, sim. Aqui eu tô um pouquinho atrasado, assim. Mas aquilo era um cutulo. Mas o que veio antes voando. Caramba, esse dragão... É uma raia. É uma raia, velho. Uma raia, uma raia. Boa. Cara, esse dragão tá aí muito louco, mano. Que isso. Meu raio aumentou muito com esse trailer, cara. Demon's Souls, ele é um jogo que é muito bom, mano. O original. Original de Playstation 3. Sim. Ele tem... Ele que começou toda essa parada do Souls, né? Ele que abriu as portas pro Souls. E ele é muito à frente do seu tempo. Os Souls, realmente, eles evoluíram demais. O Demon. Os Darks evoluíram muito. O Demon. Mas sem o Demon, nada disso seria possível. Você percebe toda a... A ideia da dificuldade, do permadef, do... Enfim. Tudo que a gente conhece hoje. Das almas, né? Do Souls. O Demon... O Demon... Não tudo, mas boa parte. O Demon que começou com essa parada. Isso é muito legal, cara. Ver isso de novo em ação. Com um gráfico maravilhoso. Maravilhoso. É um negócio muito gratificante. E com relação à inteligência artificial, eu não... Tudo bem, eles falaram que era igual. Eu não vi isso. Eles falando isso. Eu vi até uma coisa que eu achei interessante. Que tinha alguns bugzinhos no jogo anterior. Isso aqui eu vi até na Eurogamer. E eles falam que vão preservar algumas coisas pra... Pra homenagear a comunidade. Pra homenagear quem jogou. Isso eu acho legal. Você preservar umas bizarrices. Só pra falar assim... Mano, eu lembro quando eu jogava isso acontecia. Não pra fazer disso um erro, né? Não pra manter um problema. Agora, a lógica com a franquia Souls, ela evoluiu demais. Não a dificuldade. A lógica mesmo. De como enfrentar as coisas. Os próprios inimigos. A percepção dos inimigos e tal. E a gente vê que em alguns pontos ainda não tá tão legal. Mas eu não sei. Eu acho que pode melhorar isso. Isso te preocupa no sentido de... Você acabar vendo que é um remake visualmente. Mas em termos de gameplay e de estrutura. Acabar se parecendo demais com um jogo velho. Eu não me preocupo com isso. Porque só de ver, já dá pra perceber que o jogo tá muito melhor. Em todos os aspectos. Na parte de movimentação do personagem. Na parte de gameplay mesmo, no geral. Tanto do herói quanto dos inimigos e tal. Agora, a inteligência artificial eu acho que é uma coisa importante. Porque é ela que faz te tirar ou te colocar dentro do jogo. Você coloca aqueles bonequinhos que você tá batendo ali. Você estraçalha um maluco do seu lado. E o outro continua martelando, garimpando. Você fala assim, meu Deus, não, né? Mas, cara, isso eu acho que é muito pequeno. Perto do que o Demon's Souls já fez. Porque pra mim esse jogo já tá muito bom. Tá ligado? Só de ver. E a minha memória que eu tinha no Play 3. Com o que eu tô vendo agora. E isso que faz muito tempo que eu joguei. Mas muito tempo. Já consigo ver um jogo extremamente evoluído. É, mas isso que você falou da inteligência artificial é muito importante. E isso deixa um pouco preocupado mesmo. Mas ao mesmo tempo, pra quem não jogou. No meu caso, eu não joguei. Eu joguei só o começo do jogo. É, deixa... Me deixa... Não contente. Porque, tipo, pode ser que eu veja uma idade, né? No gameplay do jogo. Que ele pode ter ficado datado. Mas que a gente vai ter a experiência do jogo original também. Que foi importante, né? Porque esse jogo não vai ser mais fácil ou mais difícil. Vai ser do jeito que era. É, o jogo, ele tinha a sua dificuldade normal. E ele tinha a sua dificuldade pelas limitações. Pelas limitações, a gente não vai ter mais. Isso é certeza. O que o jogo tá fazendo, ele tem uma limpeza muito grande, assim, no gameplay. Isso me agrada demais. E, pelo que eu vi, os únicos inimigos que são meio bobocas foram aqueles das minas de carvão. Talvez eles sejam assim mesmo na vida real, né? É, tipo, seja a personalidade do inimigo. Porque os chefões que a gente viu até agora são muito da hora. Ó, as informações extras, como aquela da inteligência artificial e lógica, vem do Nibelion, através de entrevistas que... De uma entrevista com o GameSpot, que eles falaram com a Bluepoint. E alguns detalhes são... O sistema de rolar, que antes eram, se não me engano, pra quatro lados, né? Pra cima, pra baixo, pros lados. Agora tem oito... É omni-direcional. Você pode ter oito caminhos, que daí se consideram também as diagonais. A Bluepoint também fez mudanças nos modelos dos personagens, dos inimigos, depois do feedback dos fãs. E, além da parte da lógica, nós temos também o modo fraturado, que eles chamam o modo Mirror Mode do jogo, que é o inverso, né? Mapas invertidas. Ele tem o nome de modo fraturado. E a batalha contra o Old Monk continua no jogo. Então esses são os detalhes extras aí. Mas vão surgir mais detalhes extras, porque tivemos várias entrevistas, com várias publicações, falando com a produtora do jogo. Então, com certeza, a gente vai ver muita coisa surgindo aí ainda. Sim, vale lembrar que o jogo chega no Day One do PlayStation 5, dia 19 de novembro. E... Acho que tá dia 12 aqui no final do trailer, viu, mano? Ó. É mesmo, tá dia 12. Aqui os caras colocaram 19. Agora não entende. Vamos ver aqui, ó. 12 de novembro de 2020. E aqui já é o trailer em português. É, então, é que... É que no Brasil o PlayStation chega no dia 19, se não me engano. Lá fora chega dia 12. Ah, então é por isso que eles colocaram aqui. É isso. É. Com certeza. Aí o jogo já pode ser comprado. Sai no Day One. Sai no Day One do PlayStation 5. E... Eu acho que vai ser um console seller com certeza, cara. Ah, com certeza já é. Eu tenho boas vibrações sobre isso. Então comentem o que vocês têm a dizer sobre esse trailer. Eu gostei demais. Meu hype subiu no nível que eu não tava esperando pra esse trailer. Até então tava ok, Demon's Souls. Agora, pô, tô muito interessado, cara. Eu já estava no hype. Continuo no hype. E eu tenho certeza que isso vai ser um jogão. Já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. E até a próxima. Valeu. Valeu.